Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Quando você vai fazer uma viagem, comprar alguma coisa, ter algum tipo de experiência, você sempre tende a imaginar como você vai se sentir quando aquilo acontecer. Ah, quando eu comprar uma bicicleta eu vou andar direto. Nossa, quando eu for conhecer a Islândia vai ser a viagem mais legal do universo. Daí você realiza, você faz aquilo. Geralmente as expectativas que a gente tem, ou seja, o que a gente imagina que vai sentir naquele momento, acaba sendo diferente do que acontece de fato. Isso aí é a previsão afetiva, quer dizer, depende na verdade de como você está se sentindo agora, sobre os seus sentimentos futuros. Aquilo que você supõe que você vai sentir quando acontecer lá na frente. Mas em geral isso acaba furando de alguma forma, para o bem ou para o mal. Com o consumo, em geral, a gente atribui uma carga mais positiva. Ah, quando eu comprar essa roupa eu vou arrasar. Do que de fato na hora acaba acontecendo. E aí